Quando os astronautas foram à lua Que coincidência eu também estava lá Fungindo de casa do barulho da rua Pra recompor meu mundo bem devagar Que lugar mais silencioso Eu poderia no universo encontrar Que não fossem os desertos da lua Pra recompor meu mundo bem devagar Não quero mais ouvir A minha mãe reclama Quando eu entrar no banheiro Ligar o chuveiro Mas não me molhar Não quero mais ouvir A minha mãe reclama Quando eu entrar no banheiro Ligar o chuveiro Mas não me molhar Quando os astronautas foram à lua Eu fugi com eles Me joguei por aí Fungindo de casa do barulho da rua Me esquecendo de tudo pra me divertir Que lugar mais silencioso Que lugar mais silencioso Eu poderia no universo encontrar Que não fossem os desertos da lua Pra recompor meu mundo bem devagar Não, 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 não Quero mais ouvir A minha mãe reclama Quando eu entrar no banheiro Ligar o chuveiro Mas não me molhar Não, não, não Quero mais ouvir A minha mãe reclama Quando eu entrar no banheiro Ligar o chuveiro Mas não me molhar Ligar o chuveiro Ligar o chuveiro